Chegamos! Aê! Final do mês! Final do mês é clássico aqui no Honor Play, tem o Geek News com as melhores e... E as piores também, notícias e informações do mundo gamer e do mundo... Geek. Eu não sabia que você ia mandar falar. Então, mas o Geek News é assim mesmo, cheio de alegria e erros também. E Amanda? Completamente sem edição, é freestyle. É, freestyle, a gente vai fazer um dia ao vivo o Geek News, hein? Aí vocês vão ver qual que é maravilhoso. Maravilhoso. Então, ó, agora a gente vai falar de notícias de filmes, pode começar? Vamos começar aqui com notícias de filmes que tem um monte, aliás, teve o Oscar 2023 nesse mês. Como sempre, a noite de Oscar entregou muitos looks e o pessoal chegou chiquérrimo aí no tapete vermelho. Olha só o visual que o nosso Elvis, Austin Butler, usou. A cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas aconteceu no dia 12 de março em Los Angeles com a apresentação aí de Jimmy Kimmel. A transmissão no Brasil foi pela TNT e HBO Max, comandada por Ana Furtado, ao lado de Michel Arouca e Camila Morgado. O grande vencedor da noite foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que levou pra casa sete estatuetas, incluindo melhor filme, melhor atriz, melhor ator e atriz coadjuvante e melhor direção. A Alemanha, que não levava Oscar desde 2006, se consagrou em 2023 com nada de novo no front. O filme foi premiado em quatro categorias, incluindo melhor filme internacional. Já a baleia levou dois prêmios, incluindo melhor ator, consagrando aí o retorno de Brandon Fraser ao cinema e com celebração geral de quem tava por lá. Shazam, Fúria dos Deuses, já está nos cinemas. E a Warner Bros. Pictures se reuniu com o Litro de Luz pra uma ação bem legal aqui no Brasil. A organização social utiliza materiais simples pra tornar a iluminação solar acessível pra população de baixa renda. A iniciativa reuniu voluntários e moradores da comunidade Vila Nova Esperança na zona norte de São Paulo e representantes da Litro de Luz e da Warner Bros. Pictures pra fazer a manutenção de postes de energia solar que foram instaladas na comunidade em 2019. E teve também a exibição do primeiro filme do Shazam. Demais, né? E o produtor Michael Uslan confirmou no seu Instagram que a data de filmagem de Batman 2 vai começar no dia 23 de novembro ainda de 2023. E essas filmagens vão acontecer logo depois do término das gravações de Pinguim, que é uma série spin-off de Batman que tá acontecendo agora lá em Nova York. E teremos novamente o Robert Pattinson como Batman e o diretor Matt Reeves. A previsão do lançamento de Batman Parte 2 tá marcado pra dia 3 de outubro de 2025. E cê sabe, né? Pra rever o filme Batman é só procurar ele lá na HBO Max. Eu duvido que você já tenha imaginado uma disputa entre o Pinguim de The Batman e o Senhor Destino de Adão Negro. É, eles tão concorrendo, na verdade, os seus atores ao Oscar Irlandês, o Irish Filmes e Television Academy 2023. Então o Adão Negro recebeu uma nomeação na categoria Melhor Ator Coadjuvante, com o veterano Peace Brosnan como Senhor Destino. E quem tá na disputa pelo prêmio é o Colin Farrell, que atuou como Pinguim em Batman. Então, pra quem quiser acompanhar, a vigésima edição do Oscar Irlandês acontece no dia 7 de maio. Você já assistiu Elvis com Austin Butler, mas agora quer ver mais? Então se liga em apenas um menino de tupelo levando Elvis pras telonas. O documentário especial e exclusivo da HBO é sobre a produção do premiado filme de Baz Luhrmann e a sua busca em retratar o fenômeno que Elvis Presley foi pra música e a cultura da sua época. O documentário já tá disponível na HBO Max. Prepare-se, porque no mês de abril começam as comemorações de 100 anos de Warner Bros. E na próxima semana a gente vai ter um programa especial de aniversário da Warner e também uma viagem pra conhecer os estúdios da Warner em Los Angeles. A cobertura vai ser nas redes sociais do Warner Play, então já aproveita e segue agora a gente no YouTube, TikTok e Instagram pra não perder nenhum detalhe. The Last of Us chegou ao fim, mas as notícias não param. Pra começar, que se tornou a produção mais assistida da história na HBO Max na América Latina. E a gente já sabe que a segunda temporada foi confirmada e os produtores da série Neil Druckmann e Craig Mazin revelaram que Bella Ramsey vai voltar pros novos episódios. E ah, tem mais uma coisa que eles falaram, viu? Em entrevista à revista DQ, os produtores adiantaram que vão precisar de mais de uma temporada pra cobrir todo o arco narrativo de The Last of Us 2. E será que vem aí, gente? Só nos resta esperar, até porque a segunda leva de episódios ainda nem tem data de estreia. O novo filme do Superman já encontrou o seu diretor. O James Gunn fez vários anúncios pro futuro da DC nos cinemas e agora ele revelou que ele mesmo vai dirigir Superman Legacy, além de assinar o roteiro do longa. Com o lançamento marcado pro dia 11 de julho de 2025, Superman Legacy é o primeiro filme do novo DCU, mas por enquanto, nenhum nome foi anunciado pro elenco. Quem vocês gostariam de ver como Superman, hein? Depois do super trailer de The Flash, saiu também a sinopse do filme. O Barry usa seus poderes pra viajar no tempo, mas acaba alterando o curso da história ao tentar salvar sua família. Então ele tá preso numa realidade sombria e sem heróis pra ajudá-lo. E Barry deve recrutar um Batman aposentado e resgatar uma kriptoniana pra salvar o mundo do General Zod. Em uma corrida contra o tempo, Barry precisa fazer um sacrifício pra resetar o universo e trazer a esperança de volta. O filme The Flash entra em cartaz dia 15 de junho de 2023 no Brasil. Você viu que a Lady Gaga e o Joaquim Phoenix apareceram juntos na primeira imagem de Coringa 2, que foi compartilhada pela cantora nas suas redes sociais. O novo filme tá programado pra chegar nos cinemas em 2024. E o sucesso de Coringa, lá de 2019, mostrou uma nova origem pro vilão icônico dos quadrinhos e foi um dos maiores sucessos comerciais, arrecadando mais de um bilhão de dólares em todo o mundo, além de ter recebido aclamação pela crítica e também dois prêmios Oscar. Não sei vocês, mas eu tô muito afim de ver esses dois atuando juntos. E foi confirmada a produção da segunda temporada da série animada Velma, que reimagina a personagem icônica de Scooby-Doo como uma jovem cientista e investigadora. A primeira temporada da série recebeu críticas positivas por sua animação, enredo envolvente e originalidade. E a data de lançamento da nova temporada ainda não foi anunciada, mas a gente avisa pra você aqui em primeira mão no Warner Play quando sair. Atenção amantes da música e do cinema, a Kindle Light apresenta um evento imperdível, os 100 anos da Warner Bros. Durante 60 minutos você vai ter a oportunidade de celebrar e reviver momentos icônicos dos filmes e séries da Warner Bros. com música ao vivo no Teatro São Pedro, em São Paulo. Iluminado por um mar de velas, você vai poder ouvir temas famosos como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Mulher Maravilha, Nasce Uma Estrela, Scooby-Doo, Batman, Friends e muito mais. O Quarteto de Cordas Monte Cristo Coral e Orquestra vão apresentar uma performance épica e emocionante pra você e pra sua família. Então não perca a chance de redescobrir a magia da música e do cinema ao vivo. Ó, o QR Code tá aqui na tela pra você garantir o ingresso pro espetáculo no dia 24 de abril e ter a oportunidade de celebrar os 100 anos de aniversário da Warner Bros. E agora é a hora do Arthur trazer as notícias mais quentinhas de games. São notícias quentinhas. Ah, as notícias melhores, ué. Vamos lá, vem. É pra deixar as pessoas mais curiosas. Notícias quentinhas de games. Você que tá no hype de Shazam Furia dos Deuses, eu tenho duas coisas pra te mostrar relacionado ao mundo dos games. Primeiro, sabe o jogo Injustice 2 pra celular? Jogo gratuito que você pode baixar agora mesmo? Tem agora a versão do Shazam do filme Furia dos Deuses. Então ele tá com novos golpes, novos especiais e um jeito diferente ali na visualização. Até o braço dele tá com uns raios a mais. Então você pode conferir as mudanças desse herói. E no jogo DC Legends, quem chegou agora foi o mago Shazam. Então você vai poder lutar com ele, com essa cara de imponente, todo poderoso, soltando raios por todo lado. Você vai usar na sua equipe esse ser super poderoso do DC também. Lembrando que esses dois jogos você pode adquirir de graça no seu Android ou iOS. E o lançamento do jogo Hogwarts Legacy foi um verdadeiro sucesso. O jogo vendeu mais de 12 milhões de unidades. E se você não tá por dentro, você toma o papel de um estudante de Hogwarts que entra no castelo no quinto ano. E tem uma certa aptidão pra uma magia ancestral. O jogo é de RPG em mundo aberto e tem muita coisa pra você fazer. Ó, é pra quem tá aguardando o lançamento pra Playstation 4 e Xbox One. Vai ser no dia 4 de abril de 2023. E pra Nintendo Switch vai ser no dia 25 de julho de 2023. Já anota aí. E o line-up da Evo 2023, que é o maior campeonato de fighting game do mundo. Foi anunciado e teremos Mortal Kombat 11 Ultimate no evento. A Evo desse ano acontece em Las Vegas. O dia 4 ou dia 6 de agosto. E se você quiser conferir a cobertura do Warner Play da Evo 2022, tá tudo lá no YouTube do Warner Play. As entrevistas, as partidas e toda a nossa cobertura no local. E agora acabou o nosso Kick News. Hoje estamos bem informados agora, né? Bem informados. No final de mês. Pra começar abril. Abril, meu Deus. Nossa, tem muita coisa. Não dá pra acreditar. Sabe o que vai ter em abril? O que? 100 anos da Warner Bros. Vai ter muita comemoração. Vai ter live, vai ter até um cenário. Vai mudar tudo aqui. Então se prepare, porque esse vai ser um mês festivo. Um mês especial pra todos nós. Ah, tem outra coisa esse mês. Já que a gente tá em programa de Geek News que tem informações. Ó, Superman, aniversário do Superman também abriu. Olha só, parabéns Superman. Traz um bolo pra ele aí. Esse ano o Superman faz aniversário, acredita? Esse ano, mas todo ano ele faz. Não, mas esse ano ele faz 85 anos. Uma data festiva. É, 85 já tá. Será que ele tem os mesmos poderes? É, tá cada vez mais forte. Então valeu pessoal. Até o mês que vem, né? Até o mês que vem. Até o próximo vídeo. Não, até amanhã. Tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.